Oi gente, eu vou apresentar um pouco aqui dos meus conjuntos. Esse é o conjunto de zíper com a touca. Aí tem a calça. Ele é de linho, tá? A calça a partir de R$ 55,00. Tem do P ao GG. Também temos esse aqui de linho, tá? Que é o de três peças. Essa é a calça. A regata, tá gente? O cardigan, tá? Tem do P ao GG. A partir de R$ 65,00. Outra opção aqui, que é a blusinha de lãzinha. A partir de R$ 35,00. Tamanho único. Como é que o pessoal faz pra encontrar você aqui na filinha da Concórdia? No corredor R, número 16. Obrigado e boas vendas, hein? Obrigado, Tiago. Chegou o final do vídeo, pessoal? Comente aí, eu amo o conjunto de inverno. Eu quero alguém que não tem alguém.